Ei Murilo Azevedo, já veio, caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do fã Hoje vai ter baile na favela E as mais pervas, vai encostar R7, toque, ela se revela Jogando a tcheca, pra lá e pra cá Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai vim sentando pros meninos da favela E joga tcheca, joga tcheca Hoje tu vai vim sentando pros meninos da favela E joga tcheca, joga tcheca Hoje tu vai vim sentando pros meninos, pros meninos, pros meninos, pros meninos, pros meninos Hoje é dia de pai, tu dá moral pra ela, não parede, deixa sacanagem Com nós não tem como ser, lá se dá em esquecer o vть Já não se agarrem essa Eu sento na picareta, fica na picareta Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos da papela Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos da papela Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos Os meninos da pica no YouTube, pô Hoje vai ter baile na favela E as mais pervas vai encostar R7 toque, ela se revela Jogando a tcheca, pra lá e pra cá Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos da papela Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos da papela Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos, pros meninos Hoje é dia de paz Vou dar moral pra ela, compara o tio da sacanagem Com nós não tem como ter salão Que a tcheca, joga a tcheca, joga a tcheca E a noite a careça Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos da papela Joga a tcheca, joga a tcheca Hoje tu vai me sentando pros meninos, pros meninos, pros meninos Fonte do Funk Oficial Os moleque fica louco e as gatonas passam mal Fonte do Funk, Murilo Azevedo